Celiacos, pessoas que têm intolerância ao glúten, podem ou não consumir aveia. Quer saber mais? Então vem comigo! O ingrediente de hoje é a aveia. O fato é que a aveia faz bem para a nossa saúde. Especial, comida de verdade faz bem para a saúde. By Mr. Cats. Dicas de cozinha na prática. Aveia é um cereal da família das cloáceas, cujas sementes são ricas em vários nutrientes. Esse cereal pode ser encontrado na forma de farinha, flocos ou farelo de aveia, que possuem uma pequena variação, principalmente na quantidade de fibras. A aveia pode ser adicionada em frutas, iogurte ou usada em receitas como granolas, mingaus, pães, biscoitos e bolos. Se você quiser aprender a fazer uma receita de um bolo de banana com aveia maravilhoso, vai lá no meu canal. Inscreva-se, curta e compartilha, hein? Para quem não sabe, a aveia é um cereal de grão integral e mantém intactas suas três partes, preservando sua composição nutricional. O endosperma, principal fonte de energia, pois contém carboidratos e proteínas. O farelo, contém fibra solúvel e insolúvel, principalmente como a beta-glucana, bem como vitaminas do complexo D e minerais. O germe, contém gorduras insaturadas, vitaminas do complexo D e nutrientes, com função antioxidante, como a vitamina E. A aveia é rica em vitaminas. B1, tiamina. B2, riboflavina. E a vitamina B6, ácido fólico. Sais minerais como o magnésio, o zinco e o fósforo, além de fibra solúvel, como a beta-glucana. Os principais benefícios do consumo da aveia para a saúde são Reduz o colesterol ruim, o LDL, preverindo o surgimento de doenças cardiovasculares como o infarto, a terescoerose e o derrame. Controla a pressão arterial. Controla os níveis de glicose no sangue, inclusive de pessoas que possuem diabetes. Ajuda a emagrecer, pois dá a sensação de saciedade. Fortalece o sistema imunológico. Mantenha um bom funcionamento do intestino. Melhora o sono e o humor. Fortalece os ossos, preverindo osteoporose e fraturas. E quem não deve consumir aveia? Pacientes que sofrem da síndrome do intestino irritado. Alguns tipos de diabetes. Anêmicos do tipo anemia ferropênica. Além de pessoas com alergia a algum composto da aveia. Celiacos devem tomar cuidado, pois aveia pura não contém glúten. Mas alguns fabricantes misturam a aveia algumas farinhas que contém glúten. Logo, preste atenção na embalagem antes de consumir. Mr. Cats recomenda. Para manter a saúde, é importante ter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. E na dúvida, consulte o seu nutricionista. Espero que tenha sido útil para você. Quer saber mais? Então fique de olho no especial. Comida de verdade faz vida para a saúde. Vai Mr. Cats com muito mais dicas. No próximo vídeo, vamos falar do pepino. Fique ligado. Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.